Olá a todos que acompanham aqui o canal Broco do Ivan Vaqueiro, para você que não é inscrito se inscreve aí no meu canal e acompanha as informações aqui do país de ouro, Brasil e do mundo uma tragédia aconteceu, a cidade de Afogato está em caseira, na noite de ontem ex-marido mata a sua ex-companheira a tiro isso aconteceu lá no bairro Sombrais, o mesmo estava inconformado com o fim da relação não aceitava o fim da relação com Luana, Luana foi morta a tiro dentro da sua própria casa o mesmo ainda atirou no sobrinho da vítima, que caiu metros próximo da casa e depois de tudo isso, o mesmo ainda atentou contra a sua própria vida e ele foi socorrido para o hospital regional de Afogato da Inglaterra, Emília Câmara uma tragédia, isso aconteceu na noite de ontem, a gente está acompanhando as informações ainda sobre a questão da saúde do acusado e também do sobrinho da vítima então ele atirou em Luana, dentro da sua própria casa e ainda baleou o sobrinho de Luana ambos foram socorridas para o hospital Emília Câmara, o hospital regional Emília Câmara de Afogados da Inglaterra no entorno foram ouvidos pelos vizinhos cinco disparos começou a ficar a vizinhança assustada com tanto tiro e se depararam com essa tragédia, mais um feminicídio registrado na região do Pajéu e dessa vez na cidade de Afogados da Inglaterra a gente vai estar acompanhando as informações e trazendo aqui para vocês sobre esse triste caso que aconteceu aqui na cidade de Afogados da Inglaterra onde um companheiro inconformado com o fim da relação matou a sua ex-companheira a tiro no bairro Sombraes daqui a pouquinho a gente traz mais informações no canal aqui e também lá no blog do Ivan Vaqueiro aqui também Inscreva-se ela